Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Ligidin. Desafio de visitar um piano e tocar uma partitura. Tocar partitura é o desafio de prestígio. Localização. A gente está bem aqui, próximo a cabanas solitárias. E vai ter um piano gigante aqui. Mansão, piano gigante. Fechou? Você vem aqui e já vai estar visitando o piano. Qualquer coisa é só dar uma tocada. Pronto, já foi um desafio. Agora, tocar a partitura. Vocês vão perceber que ali na frente vai ter uns nomezinhos. Fechou? Vai ter tipo as notas musicais. Então, C, E, G, E, C. Então a gente tem que fazer a mesma paradinha. C, E, G, E, C. Aí, está até tocando sozinho agora. Viu galera? Basicamente é isso. É bem simples. Pode ser que no início fique um pouco complicado. Porque cai uma porrada de gente. Aí tem aquela galera que trola. Mas, o desafio é bem simples. Basta você vir nessa localização aqui. Tocar a partitura. E pronto. Já vai estar concluindo o seu desafio normal. E o de prestígio. Então, valeu galera. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver os próximos vídeos. Blá, blá, blá. Vídeos. Não esquece de se inscrever no canal. Porque sempre está saindo vídeo novo aqui. Fechou? Principalmente dos desafios. Então, valeu. Falou. E até a próxima. Tamo chuto. Falou.